Oi, Catitos! Oi, Catita! Gente, tá tendo uma reforma na casa de vó, o badalo, já chegou a areia aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui colocando as coisas aqui tudinho. Oi, Catitos! Ninguém falou. Aqui, ó, já tirei o reboco de tudo aqui, vai reformar tudo do zero. Vai arrancar o reboco, vai arrancar. Arrancou o reboco todinho aqui, ó. Então, arrasinha, vai fazer isso aqui tudo. Vai fazer aqui também. E ali dentro também, mas vai começar primeiro pela sala. Vamos reformar a casa da Catita, vó. Ai, pai, para. A bichinha agora vai morar na casa nova. Oi, Catita, vó. Como é que você está achando na sua casa que vai ficar nova? Fica nova e bonita, mas eu tô muito cansada, gente. Não, mas é a casa, né, vó, não? Depois nós fazemos uma reforma, vó, uma plástica. É muita areia para o meu caminhão, que já tá longe. Faz uma plástica, vó, nós tira essas pregas, estica esses cabelos, deixa a vó nova zero. A gente vai pedir, reforma a minha mãe. Arruma a minha vó. Ai, meu Deus, ai, pai. Oi, Catita do Tiã. Gente, aqui tá minha engenheira, minha servente de obra. Olha aqui tudo. Aqui é a minha serventa, a serventa aí, vou olhar. Aqui é a dona da obra, aqui é a serventa, Catita do Tiã. Vai, Catita. Vai, Catita. Já tirou tudo, já tirou tudo, já limparam tudo e agora falta o resto da casa, né? E eu vou estar trazendo tudo pra vocês aqui no canal, então vão seguir lá no Instagram também, pra não perder nada. Diário da reforma da Catita, vó, gente, olha só como é que já tá tudo aqui, ó. Já tirou todo o reboco da sala, tudo, ó. Vai ser a casinha inteira, pai. Aí embutou torando, mas os meninos aqui já tiraram tudo. Agora já tiraram daqui também. Tiraram aqui tudo, hein? É mais bonito daqui, ó. Xe, Maria. Investem em mim. Aí aqui. Tomei já tirado tudo, aí vai ficar faltando a cozinha e o resto da casa, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ai, meu pai. Aí, gente. Olha aí como é que tá. Aí ela colocou um negócio ali que não tinha. E a casa de vó tá ficando bonitinha, vai ficar um luxo. Ai, gente. Olha aí a casa do Catito, como tá ficando a casa da Catita, vó, né? Depois eu vou mostrar também o da outra casa. Diferente, parece uma casa. Gente, segue o Diário da Reforma, já começou a rebocar essa parede aqui. Que vai rebocar esse lado e depois vai coisar os comos do tudinho. Primeiro vai terminar esse, depois vai fazer aquele e assim por diante vai fazer os comos do tudinho. Vou mostrar pra vocês como é que tá, ó.